Oi gente, Xena Escuta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita que eu tô viciada ultimamente, é uma receita que um amigo meu, o Zé, que me ensinou, e eu meio que adaptei ela pra quem tá de dieta, no caso eu, ou nosso, né? Pra quem segue aí bastante o meu canal. Vamos começar então pelos ingredientes. Você vai precisar de... isso aqui seria meia colher de sopa de manteiga, tá? Ela não tem sal. Aqui tem cinco fatias, tá vendo? De batata doce congelada. Essa daqui, ó, que eu compro, tá? Ela é pra tempurar, então ela já vem pré-cozida, tá bom? Não precisa descongelar, a gente vai usar ela assim mesmo. Temos também canela, sal de cozinha, extrato de baunilha. Isso daqui é noz moscada, tá? Noz moscada, que eu tenho mais ou menos meio copo de água, mas acho que talvez eu precisar de mais. E esse daqui é o adoçante, tá? Ele é uma mistura de elitritol com estévia. Se você segue o meu canal, talvez você já viu o vídeo, qualquer coisa você clica aí no link pra você ver como é que eu faço essa mistura aqui, tá bom? Ficou muito fácil. Agora, vai precisar também de uma panela, né? De uma frigideira antiaderente. Não precisa ser quadradinha não, mas quanto menor, melhor, porque a gente vai fazer uma porção pra uma pessoa pra comer apenas uma vez, né? É melhor, porque se ficar muito assim, você quer comer tudo de uma vez. Então, não dá, tá? Vamos lá. Começa ligando o fogo e derretendo a manteiga. Aqui, normalmente, eu sempre coloco entre 5 e 6 gramas, tá? É o que dá essa fatiazinha aqui de manteiga. O fogo, cuidado, não é pra queimar a manteiga. Então, é só pra derreter mesmo. Em um recipiente, né, de sua preferência, primeiro eu coloco o adoçante, vai uma colher, pode ser bem cheia, tá acabando, tem que fazer mais. Uma colher bem cheia de adoçante. Eu uso essa colherzinha aqui, tá vendo? Ela seria metade de uma colher de chá. Então, coloco uma colher dela de canela. Não é muito não, tá? Seria um pouco menos da metade. Dá pra ver? Isso aqui, ó. Tá? Um pouco menos da metade. Nose moscada. Aí, o sal. Eu tô limpando essa colher, tá? Não tô misturando tudo aqui, não. O sal. O sal também vai ser... Ser uma colher, tá? Cheia. Pronto. Tá vendo, ó? Mistura vai ficar assim. Mistura bem. Gente, isso daqui eu deixava como todo dia em todas as refeições, de tanto que eu gosto. Eu comi pela primeira vez o original mesmo, né, receita original, na casa desse nosso amigo. Foi num jantar de Natal que ele fez. E aí, eu pedi a receita pra ele. Aí, a receita original vai açúcar, e vai muito mais manteiga. E leva bastante tempo também pra fazer, porque vai na panela e a batata não é pré-cozida, né? A batata doce. Então, essa variação vai salvar bastante tempo, tá? Pra quem quer comer batata doce, até mesmo porque se você tá de dieta, provavelmente você come batata doce. Se você não tiver na low carb. Não é uma receita low carb, tá? Fica claro. Tá, nessa parte aqui, você tá vendo? Já derreteu já a manteiga. Deixa eu baixar o fogo aqui. Agora eu vou colocar, são dez gotas, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Espero que vocês gostem dessa minha adaptação dessa receita gringa. Aí, eu vou colocar essa nossa mistura. Coloca com uma colher de silicone que pode ir ao fogo. Eu vou misturar. Aí, eu vou colocar meus pedaços de batata doce congelada. Vai, 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 vai. Viu como que fica na panela? Quadradinho. E aqui, eu coloco já um pouco da nossa água, tá? Bem pouco. Porque a gente precisa cozinhar um pouco mais essa batata doce, até mesmo pra deixar ela pegar um pouquinho do gostinho, tá? Aumenta um pouco o fogo. O fogo médio tá bom. E você vai fazendo isso aqui, tá vendo? Pra eu espalhar bastante o tempero, né? Ele vai fazer o quê? Vai meio que ficar meio que uma calda, tá? Mas como a gente não tá usando açúcar, açúcar de verdade, não vai ficar aquela calda idêntica ao do açúcar, tá? Mas vai ficar mesmo assim muito gostosa. Coloca aqui, vou colocar mais. Porque você não pode deixar queimar, viu? Esses temperos que você colocou. Vou deixar ele dar uma fervida de um lado e eu vou virar de lado, tá? Mas vai sempre mexendo assim. Essa receita aqui é original, se eu não me engano, é quase uma hora de preparo. E nem todo mundo tem esse tempo pra fazer desse jeito. Mas como é muito gostoso, eu fiz essa variação pra poder comer mesmo e sentir esse gosto maravilhoso que fica. Gente, pode fazer aí na casa de vocês que é bom. Se você não tá fazendo uma low carb no momento, que às vezes é até bom sair um pouquinho da low carb pra quem não tem problema de saúde, né? Pra quem só tá fazendo pra emagrecer mesmo, é bom sair um pouco, voltar, comer carb por um tempo. E aí, voltar e voltar um pouco, tá? Então, você vira ela, tá? Viu? Eu virei. Ó, tá vendo que tá ficando muito grosso? Não sei se dá pra ver. Tá ficando muito grosso. Coloca mais água. E deixa ferver. Agora eu vou deixar reduzir bastante essa água. E já dá pra servir. Tá? Foi. Desligou o fogo. É só servir. No prato. Vou colocar aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar na câmera. Eu vou colocar a foto das outras vezes que eu fiz, tá? Pra compensar. Porque a beleza não tá muito presente aqui nesse prato, não. Aí, tá vendo? Esse... Vai sobrar. Esse caramelo aqui. Você joga por cima. Por isso você não pode deixar queimar. Porque senão fica feio. Patata doce. Caramelizada. E aí, tá vendo? E aí